Anderson Silva Crisóstomo, o D, sentou hoje no banco dos réus. Ele está sendo acusado de tentar matar a ex-mulher, queimando ela viva dentro de casa. A discussão que gerou o atentado começou depois que o acusado, que era usuário de drogas, teria saído de casa para pagar contas de água, mas gastou todo o dinheiro na rua. Na manhã de 16 de novembro de 2008, no Jardim Cruzeiro, a vítima, a mulher, foi até o bar onde o acusado estava e depois de uma conversa, retornou para sua residência e colocou as roupas dele para o lado de fora. Nervoso com isso, Anderson deu início às agressões e depois jogou álcool sobre o corpo da mulher e também em toda a casa. Por pouco, ela não morreu queimada, pois escapou pulando por uma janela nos fundos da residência. O imóvel ficou completamente destruído pelas chamas. Sem ter para onde ir, a vítima acabou indo morar, junto com a filha de 5 anos de idade, na casa da mãe do acusado. Lá, novamente, ela voltou a sofrer ameaças. Atualmente, vivendo no Japão, ela foi ouvida pelo juiz e interrogada hoje de manhã, através de videoconferência. Segundo o promotor, a escolha do corpo de jurados deverá ser decisiva para o resultado. O crime será qualificado pelo emprego de fogo. Infelizmente, na época dos fatos, ainda não havia lei de feminicídio. Não havia ainda o crime do feminicídio, de modo que essa qualificadora não poderá ser aplicada. Restando somente a qualificadora pelo emprego do fogo, que é um meio cruel, é um meio que provoca grande sofrimento à vítima. O depoimento foi chocante da vítima, ela deu detalhes, chegou a chorar. Quer dizer, isso comove muito os jurados. Facilita um pouco o trabalho da promotoria também. Com certeza, a gente espera que os jurados escolhidos a dedo, a gente procurou recusar jurados de acordo com o perfil que queríamos para a composição do júri. Mulheres, nós temos seis juradas e um jurado. Eu creio que as juradas serão bem sensíveis a esse caso e acatarão o pleito do Ministério Público. Depois que as testemunhas foram ouvidas hoje pela manhã, agora à tarde acontecem os embates entre promotoria e defesa. A previsão é de que o julgamento termine no final do dia.